O jogador famoso está com a galerinha aqui da Casa de Espanha, que vai enfrentar o Hebraica. Fala teu nome aí, jogador. Bom dia. Joaquim, tu joga de que, Joaquim? Eu jogo de Alain e de Pivô. Alain e Pivô. Fala você, jogador. Qual o teu nome? Gael. Gael. Joga de que, Gael? Pivô e Beck. Pivô e Beck. E você, jogador? Qual o teu nome? Gabriel. Gabriel joga de que, Gabriel? Zagueiro. Zagueiro, fixo. É Beck, não tem. E você, jogador? João. João. O João está com a piteada do bom lado, hein, João? Joga de que? Pivô. Pivô. E você? Diogo, jogador de Beck. Fala você. É o Alain. É o Alain. Renz o Alain. E aí, o que a galerinha do Casa de Espanha promete aqui hoje? Será que vocês vão fazer um partidaço, levar essa vitória para casa? O Fivô não chegou, mas ele faz muito gol. É isso aí. Ele fica muito bem. Qual o nome dele? Guilherme. Guilherme. Galera confiante no Guilherme. E o canal Jogador Famoso vai contar tudo para vocês. Valeu, hein?